Imprevistos acontecem a qualquer um e quase sempre causam prejuízos. Quem precisa remarcar uma passagem aérea, por exemplo, dificilmente escapa de uma conta extra. Como no Brasil não existem regras claras sobre o assunto, não faltam exemplos de empresas que exageram na hora de definir quanto o consumidor deve pagar pelo serviço. Há alguns meses, Jair comprou uma passagem, mas acabou não viajando. Por uma prática do mercado, ele acreditava que tinha um crédito na companhia aérea. Mas quando veio ao aeroporto fazer uma nova reserva, ficou surpreso com o que ouviu da atendente. Com o FIS Brasil, isso pagou R$ 49,99. Nossa multa é de R$ 80,00. A nossa multa é superior ao seu binhete. Jair saiu do balcão de atendimento inconformado. Eu acho absurdo, né? Na verdade, nós temos um código de defesa do consumidor e eles fazem da gente o que eles bem entendem, né? Há pouco mais de um mês, este médico precisou alterar o dia de uma viagem. Ele também levou um susto ao saber que teria de pagar quase o dobro do valor inicial do bilhete. Eu lembro mais ou menos que era quase R$ 700 e ficou R$ 1.350 aí de volta. Quem precisa remarcar o dia do embarque ou cancelar uma passagem quase sempre fica no prejuízo. As multas cobradas por alterações de data ou pelos pedidos de reembolso costumam ser muito altas. Para institutos de defesa do consumidor, em alguns casos, o procedimento pode caracterizar um abuso da companhia. Por quê? Porque as multas giram em torno de 50% a 80% do valor da passagem. Então, nós entendemos que isso é um enriquecimento sem causa. Por quê? Porque não ocorreu o transporte do passageiro e a empresa aérea ficou com 80% do valor. Então, está desequilibrado esse contrato. As cobranças que deixam tantos passageiros revoltados estão sendo questionadas nos tribunais. No Pará, cinco empresas aéreas respondem a um processo na Justiça Federal. Segundo o Ministério Público, autor da ação, as companhias TAM, Cruiser, Gol, TAF e Total agem de má fé ao exigir valores exorbitantes do cliente. O pedido é para que as empresas sejam obrigadas a cumprir os limites previstos em uma portaria da Agência Nacional de Aviação Civil. Os procuradores defendem ainda o respeito a normas do Código Civil. A Justiça Federal do Pará acatou o pedido e determinou. Se o cliente pedir a mudança de data até 15 dias antes do embarque, a multa fica restrita a 5% do valor pago pelo bilhete. Se superar esse tempo, a empresa pode cobrar até 10%. As companhias que não cumprirem a decisão terão de pagar R$ 500 por negociação irregular. Ela é totalmente favorável ao consumidor. O que ela traz? Ela traz benefício? Não. Ela traz um equilíbrio contratual. O juiz determinou ainda que as companhias devolvam aos clientes tudo o que foi cobrado de forma indevida desde o dia 5 de setembro de 2002. Quem quiser ter o dinheiro de volta deve se habilitar no processo. A Ordem da Justiça também atingiu a agência que regula o setor. Pela sentença, a ANAC fica obrigada a fiscalizar o cumprimento das medidas. Mas a informação passada pela atendente que mostramos no início dessa reportagem é a prova de que a ordem judicial não está sendo cumprida. O que mais nos surpreende é você ter um setor regulado, você ter uma agência reguladora criada para defender o consumidor e a agência reguladora não mostra serviço. As empresas recorreram e por isso a decisão final ainda será dada pela Justiça. O que mais nos surpreende é você ter uma agência reguladora não está sendo cumprida.